Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Vou te levar pra cama Vou te deixar toda tua Vou te morder, vou te lamber, safada Você vai ficar tesuda Vou te abraçar, vou te beijar Vou te deixar nas nuvens, é loucura de amor Eu sou a força total do sexo, vai! Todo mundo sai, todo mundo vem, todo mundo vai, sai, 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 sai Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu, sou eu Quem é o gostosão daqui? Sou eu, sou eu